Olha a bola do Marcelinho, perto da rede. Marcelinho levantou de manchete de novo com o Luccarelli, investiu no garoto. E essa bola vai cair, olha o que fez o William, leal! Sensacional! Milagre cruzerense agora! Eu me arrisco a dizer, Rogério, que foi o lance mais espetacular da Superliga até agora. Olha lá, olha o William, que não é à toa, é chamado de mago. Conseguiu fazer o levantamento com o pé direito para o leal. Impressionante! 17 a 13.